E aí, Márcio, tá fácil ou não tá? Tá fácil, mas eu não coloquei para 40, tá quase 30, não? Mas é porque meu relógio tá bugado. Meu relógio tá marcando errado. Mas tá fácil. É descida. Unha pra voltar. A pedida parece sinal de pedrão, não. Falei com ele aqui. Qual foi o caso, bichão? Aí ele tá reclamando aqui. Subida. Eu não sei o que é isso. Lá em minha cidade que eu moro, não tem isso. Agora que ficou bom. A pedida aí, ó. Já na estrada de terra. Olha como tá gostoso aí, ó. A galera aí pra animar aí, dando apoio aí, ó. Bom dia. Olha a estradinha aqui de chão, aqui de feira. Olha o solzinho. Tá fraco. Pedrinho tá aí, ó. Colocaram pra gente ir por aqui, ó. Por essa estrada. Tem um buraquinho. Mas eu queria mesmo ela tá indo por ali, ó. Ó. Ali que era massa. O bichão disse que vai pegar essa ladeira agora aí, meu irmão. A 4h20. Tá dando um descanso aqui, ó. E quando ele chegar ali na boca da ladeira. Vai acompanhar esse... Esse brodo aí de boneve amarelo aí, ó. Tô até atrapalhando nas coas. Se você não alcançar esse cara aí, velho, na descida. Pode voltar, viu. Nem pensar em completar os 10. Pode voltar. Acompanha ele lá, viu. 4h20. Bora. Bora. Cadê seus treinos de tiro? Bora, rapaz. Bora, bichão. Bora. É descida até o sinal da Jeb Jeb lá. Bora. Solta as pernas, porra. Tá travando. Solta as pernas, sacana. Bora mais. É descida, porra. Solta as pernas, porra. Bora. Joga água pra animar ele aí, velho. Vai subir. Não tomou o cafezinho dele de manhã? Aí tá sim. Ó o pedrinho aí, ó. Uh! A água. Valeu! É subidinha dessa. Mal começou a prova. Ó, o relógio repitou agora. Vamos ver ligeiro. Ó lá o baneiro lá em cima lá. Mal começou. O cara já tá chorando. Ai, ai, ai. Uma subida. Uma subida. Oh, radinho. Uma de subida, rapaz. Levanta a cabeça. Bota um pé na frente do outro. Tá se criando mole. Porra. Depois do treino a gente vai tomar uma. Oxê. Depois do treino a gente vai tomar uma. Romo. Sua mãe lhe perguntou. Oi, se você ia na chuva, meu filho? Hein? Sua mãe perguntou. Vai pra onde, Romo? Correu, minha mãe? Na chuva. Vou esperar passar. Tá aí, ó. Dona Romulana. Seu filho correndo na chuva aí, ó. Depois de ficar gripado. Você tem que comprar. Xarope, patosse. Tem que comprar. Benegrip. Olha o motivo aí, ó. Correndo na chuva. Viu aí? Olha o brother aí do carro de apoio aí, ó. Valeu, meu irmão. Obrigado. Uma aguinha aí, mas nem precisava. Por causa da chuva aí, tá hidratando. Mas Romulo, tá com sede, ó. Diz ele que tá com calor. Jogando água gelada na cabeça. Eita. Menino brabo. Retado. Olha o que ele quer. O percurso todo assim, ó. Olha lá. Ele só quer isso. Para pra tirar foto. Pede ali pro brother tirar foto nossa. Mas ele só quer andar, pô. Quer andar no percurso todo. Sobe nos carros de apoio pra dizer que tava correndo. Aí, ó. Isso é marca de pedronense. Hein? Calma aí, ó. Isso é nada. Aposentar esse bicho aí, véi. Ele só quer beber. A gente terminou a corrida aqui agora. E aí a gente tava imaginando que a gente ia voltar pra onde a gente largou, né? Aí quando eu veio assim, ó. Rapaz, eu não tô vendo o shopping. Aí eu falei, deixa eu olhar no mapa aqui. Pra que lado é o shopping. Quando eu abri o mapa, eu tô a 25 quilômetros de onde eu larguei. Rapaz, aí tá no retiro. Eu saí de Feira de Santana, do shopping Avenida lá na Rio de Serqueira e vim parar no retiro. Rapaz, tá aqui os dois amestralhados agora esperando todo mundo chegar. Tá focado aqui, uma tangerina. Tamo aqui esperando agora todo mundo chegar pra poder levar a gente. Porque nem sinal de celular tem pra eu pedir um Uber. Pode ser a chegada, é a chegada. Tem um cemitério na frente, ó. É, olha, olha. Olha o cemitério ali, ó. Porque tem algumas pessoas que não conseguem completar, né? Aí quem não consegue completar, porra, vem no carro de apoio e já fica ali mesmo. Já fica por ali mesmo. Olá, ó.